E as munhezadas estão aqui gente Deixa eu apresentar a mãe da noiva gente Olha a mãe da noiva gente Oê, bom dia Elisandra Vamos esclarecer aqui para o povo Que o povo fica falando Cadê a mãe da noiva Nós sempre estamos juntos né Elisandra Mas a gente não fica gravando né Só a gente fica gravando Igual você falou Eu não tenho canal Quem tem canal é o C É a mãe do noivo Não eu E você ajudando a noiva Você não ia gravar lá Eu estou ajudando a noiva Não estou gravando Aí você não está fazendo nada Uai Uai gente É só alguns Elisandra É Mas sempre tem que ter alguns né Sempre tem Não tenha graça Não tenha graça Mas apresentar Porque o povo está curioso viu Elisandra O povo é curioso Então vamos apresentar a mãe da noiva gente Ai 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 O povo E o C está pelejando aqui com essa fornaia né Nós estamos fazendo as fornaias As de dentro não vai ter jeito de usar né Olha eu fico em ver Nós não deixamos a mãe ali Porque vai virar uma fumaça Vai mesmo Vai conseguir ficar isso ai dentro Verdade Elisandra E que cozinha os feijão já gente É Nossa Que maravilha Deixa eu tomar ela aí beleza Deixa eu pegar Quanto está feijão Sei De noite De noite Olha mas você não comprou lá na minha E o copo Está ali a caixa A vez Eu fiquei pensando nisso E que comece a festa né A dona Rosa está toda lindinha Ó Combinando Olha lá Não há Não há O que tem que fazer Música 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 Já pegou Gente, eu vou gravando aqui todo Como é que chama isso aqui? É os... Ah, é isso, Lona Rosa Isso, os preparos Olha que lindo Gente, isso aqui é a coisa mais linda da vida, não é? É, ué Uhul, gente Nossa, Rosa Quanta tá... Olha que lindo que é a coisa linda É, você viu? Olha isso Olha aqui, Adriana Eu falei, mãe Ela queria... É a avó do noivo, mãe Não é porque é cozinheira, não, mãe Nossa, meu Deus Ela, ó E, ó, e às vezes o povo vai falar assim Nossa, mas como que você expôs a avó do noivo para cozinhar? A senhora o que é isso, né, Rosa? Fala, Rosa, para o povo Se eu não cozinhar, não é peça Aí, tá vendo? Tá vendo, gente? Uhul Nossa, o fogueteiro Nossa, o Deus Cala a cara dele Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho, gente Isso aqui é peça, é animação Isso é peça na roça, gente E a Vinha? A Vinha tá quietinha ali, ó, Adriana Hoje eu tô quieta Mas por que você tá aqui? Ela já não tá aguentando Ela tá meditando, mãe Por que você tá meditando? Eu não consigo levantar nenhum do seu zé Ela tem que vir de a pé A fumada já tá aqui também Tá pelejando com o frango Tá congelado, hein? E olha que nós tiramos Assim que vocês saírem, nós já tiramos esse frango Já tirou, né? Eu já vou falar pro Edvaldo Fala arredamento É, eu vou falar Vai buscar o outro Aguinha, gente Essa aguinha hoje Que Deus abençoe Nossa, mas aí vai estourar uma caixa Por que? Que tem que ser uma caixa? Ah, ó Não sabia que é desse jeito Que legal Eu nunca casei um filho, Elisete Olha lá Olha lá Esse foi só um Tá virada, tchau Ela tá virada Ela tá virada Ela tá torcida aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Virada Essa é de baixo Pera aí Então, dá aqui Dá aqui, Leandro Dá essa ponta aqui Volta, Leandro Volta, Leandro Gente Nossa, o Hélito Brincadão, gente Que soltou Não é só mexer com o lano Começa o vento, né? Lano e pano de café É incrível Estica Estica a lona Estica a lona Cuidado Rasgar essa lona fina Não é, o Hélito Começou 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 Deus ajudasse Desse um ventinho Não, mas É sinal que o vento Tá tacando a chuva longe Né, o Francisco Ah, se Deus quiser Gente Passa o tempo Chica, Zé Chica, Zé Chica, Zé Chica, Zé Chica, Zé Ah, eu tô roubando Não, não, sai da mão Já levantou muito gada Hoje ou não? Já levantou muito gada Hoje ou não? Oh, um voltou não Tchau Vai, fala Cá, ó Acosta vai acordar com a dor de cabeça É, 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 é É, é, é É, eu não sei É, eu não sei a gente já tá criando forma aí que maravilha conseguiu um sacão aí vai só na base de facão aí as cadeiradas já ficou tudo já chegou o Edvaldo tá lá tacando os bambus o senhor ficou com a cebolinha suficiente que coisa boa nossa Deus do céu isso aí ó para que precisa de trator é assim ó é gente lá fora gente ó e vai ser tudo bem these things I wish for you 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 Já tá preparando o almoço? Qual é o jeito, né? Um almoço sim, gente. Aí, que maravilha. Ah, a mulherzada aqui. A mulherzada fica rapando as coxas. Já picou muito frango, Elisana? Não. Já piquei frango também. Tá até com o dedo ardendo. Tá com a mão travando, né? Nossa, como é frango, hein, gente? É muito frango. Que maravilha! E lá vamos, gente. Levando pra pôr no freezer. Vamos. Então vamos, gente, ó. Comprou um coquinho, um refriginho, um guaraná. E vamos que vamos, amiguinho. Olha lá. Olha aí, gente. E o senhor na cebola agora, senhor Vicente. E depois? Vai descascar a batata? Vai. Vai acabar aqui, ó, vó. Olha o tamanho das lenhas, gente. E o povo tá só aqui. Só picando as lenhas. Vocês tá que nem formiguinha no carreiro? Olha o formigueiro, gente. lange. Carga, tolone. O que é o pai tá com isso aí? 장aga, tolone. Granada. Granada não roda. vó. É que tolone roda. Vó. Cê vai dar um roda. Despenho tranar. Rapaz, isso aqui Se ler da Sony no meio da turma Ah, gosta mesmo Ah, gosta? Vai bico Vai bico Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 só alface. É só alface. Depois na janta e nós jantamos. Depois na janta e nós jantamos. É, é verdade. Não imaginou aí vestir o vestido, estourar o vestido. Aí não dá certo. Nossa, Deus. Ai, ai. Gente, encheu. Aí até de tarde que beber, já põe outro. Encheu o freezer e a geladeira, gente. Olha só que maravilha. Que bênção. E a moiezada está aqui só nas batatas, gente. Enquanto umas lavam a casca, as outras descascam. Aqui, gente, é processo. Que jeito é? É linha de produção. É lavando as cascas, descascando e quem está picando ou por enquanto só está... Ah, aí, ó. Então vamos mostrar aqui, então. Olha o processo. Ah, ninguém está picando ainda? Ninguém está picando, gente. Vamos lá. Você põe uma taja na cara da gente, tá? Ah, se não... Direitos autorais, né? Se não, vocês vão... Vocês vão... Está todo mundo aqui, gente, empenhados no único propósito. Na janta, né, Heloísa? Ah, gracinha. E olha só, gente. Que maravilha. Tinha que ser grande, né? Essas miudinhas dá trabalho, né? Não, mas está bom de cascar? Está bom? Pode filmar aí, eu que eu fiquei muito bonita ontem. Você viu? Ficou, mano? Não ficou? Aí, ó. Eu vou filmar só a Junaíra. A Elisete já até acostumou, ela falou assim, não, não tem jeito mais não. Antes ela corria, agora ela já conformou com a vida. Eu vou ter... Eu vou ter... Olha lá. Põe aqui, ó, velho. Põe aqui, ó. Vamos almoçar, gente. Olha aí. Que maravilha. Fiquei sabendo que vai fazer molho de cebola hoje, gente. Olha aqui que cebola... É... Vai almoçar? Sim. Olha lá. Vai pôndo aí, ó. Gente, esse aqui já é o almocinho, né? Ó, tutu de feijão. Deixa eu ver a serra. Olha a serra, gente. O franguinho, que está uma delícia esse frango. E tem saladinha de alface e torresmo. Aí, ó. Já que começam as festas. É, já vai começar as festas. Tem mulher? Que começam as festas, né? Muito bom, né? E olha que franguinho bonito que ficou esse. Ih, está gostoso. Pode vir, mansão. Vai vir que tem muito. Tem muito, né? Olha o Torremin. É, o Divaldo. Olha o Divaldo. É, o Divaldo. É, o Divaldo. É, o Divaldo. Vamos tomar os outros pafés. Aí, gente. Vamos dar uns britos. Olha o Divaldo. Vai, Divaldo. É festa, né, velho? Olha aí, gente. É festa, velho. Gente, acabei de chegar da maquiadora. Olha pra você ver que chique que está a mãe da noiva. A mãe da noiva. Esse pessoal está falando tanto da mãe da noiva, mãe, que eu estou mãe da noiva. Hoje vocês já viram, né? A mãe da noiva e eu estou com a mãe da noiva. A mãe do noivo, gente. Olha que chique. Ó, fiz as minhas unhas, né? Arrumei minha sobrancelha, né? A maquiagem. Vou ainda arrumar meu cabelo, né? A mãe fez só uma escova. Vou fazer um coque, né? O que a senhora acha, mãe? Ou vai deixar assim? Não, faz coque, né? Porque aí vai que chove, chuvisca, o cabelo fica assim, né? Tá bonito. Gente, o que vocês acharam? Roubar uma maquiagem? Olha aí, que chique. Ai, agora daqui a pouco a gente vai arrumar pra gente ir. E estamos aqui só nos preparativos, a noivinha e a mãe do noivo. Que chique. Só que tá tudo bagunçado aqui, viu, gente? Nossa, casa de festa. Cara de festa. Foi. Olha lá. Nossa, Elenice, tá tão bonita a imagem. Essa cabeleireira de poços de caldo. Essa bonita, querendo dizer feio? Não, tá querendo dizer feio? Não, é que ficou bonito. Nossa, isso ficou... Você trouxe meu babylice, o outro? Não que tá. Tá ótimo, né, cara? Tá bom, Mica. Oi, poço. Dá oi, oi, poço. Deixa eu ver o terno. Nossa, meu Deus, que tentativa de churrar. Meu Deus do céu. De terno e tênis. Olha lá, gente. Que lindo demais esse meu neto. Elenice vai arrumar aqui também, né? Vai, então você já vai, então vá. Então vá. Vamos passar um pouquinho? Então passa. Gente, tamo aqui, ó. Ó o chique. Ó o cabelinho. Olha a Mi. Que linda a Mi. Tá que nem uma camponesa, Mi. Gente do céu, que chique. Vou mandar a Milena gravar meu look. Mi, grava meu look. Gente, olha o meu look. Se vocês gostaram, olha. Olha como ficou o cabelo. Nossa, tá muito bonito. Ficou bom? Sim. Você sabe? Ficou bom, cara? Tá linda. Olha, ela tá chique demais. Chique, tá? Tá linda. Olha a vó. Olha lá. Vamos gravar na vó. Parece que é vó. Nem faz. Olha aí, gente, como que ficou. Ficou bom, Mi? Muito bom. Mostra o cabelo também pro pessoal ver. Olha. Olha como ficou, gente. Ficou bom? Ficou top. Ficou top? Agora deixa eu mostrar seu look. Gente, olha a Milena. Que linda. Que linda, gente. Vai, Mi. Dá uma... Ah, que lindo. Meu Deus. Olha só. Ficou bonito, Mi. Ficou linda. Olha aí. Linda, Mi. Linda demais. Gente, olha a Elenice. Que linda. Olha aí. Ela não tá aguentando nem segurar o sorriso, gente. Olha aí. Elenice. E o seu vestido foi você e a sua mãe que fez, né? Foi, né? Que bordou. Enquanto você estava falando da mãe do noivo, gente, a mãe da noiva tava bordando o vestido da filha, né? E ela gastou um tempo, hein? Olha aí pra vocês verem. Olha que linda que ela ficou. E, ó, gente, ela arrumou aqui em casa, mas nós estamos levando ela. Quem vai levar vai ser a sua mãe. Sua mãe tava aqui agora. Ela tava aqui trabalhando. Tava aqui e já foi cuidar das suas irmãs. Nós vamos deixar, porque ela mora perto aqui de casa. Aí nós deixamos você lá, se a sua mãe que vai te levar. O Gabriel, gente, ela não viu o Gabriel, viu? E o Gabriel não viu ela. O Gabriel já... Nós já vazou o Gabriel. Então o Gabriel já foi. Agora nós vamos deixar a Elenice lá na mãe dela, pra a mãe dela levar ela. E é isso. A Mãe dela, pra a mãe dela levar ela. Pai, tá? A Mãe dela, pra a mãe dela levar ela. Pai, tá? E agora, On this holy ground...